Aquele trem Será que ele vem? E se ele vem? Será que ele te traz? E se ele te traz? Será por quem? Que ele se moveu? Foi por ninguém Ou por alguém Que vai cair do céu Sei eu Daquele trem Que se moveu? E que te traz? Se ele te traz Por trazer Se ele nem sabe o que faz Se ele sequer adivinha Do lado de lá Do fim da linha Será que o trem Já partiu? Da estação central? Será que o trem Já chegou Na plataforma? É que sei eu Daquele trem Daquele trem Daquele trem Daquele trem Que se moveu E que te traz E que te traz E que te traz O trazer Se ele não sabe o que faz O trazer Se ele não sabe o que faz Será que o trem Será que o trem Já partiu? Da estação central? Será que o trem Já chegou Na plataforma? Será que o trem Já chegou Já partiu Da estação central? Será que o trem Já chegou Na plataforma? Será que o trem Será que há o trem É antes de ver A CIDADE NO BRASIL